Matagal toma conta de uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá e coloca em risco a vida de pedestres que precisam ir ao hospital do câncer ou até mesmo fazer uma caminhada, fazer uma caminhada. Ao vivo nós vamos conversar, cadê Oliveirinha? Ao vivo, Oliveirinha, tá aí. Ao vivo nós vamos conversar com Oliveira Júlio. A gente recebeu aqui diversas denúncias dos constantes roubos nessa avenida. Qual é a situação? Não é só o roubo não. Qual é a situação dessa avenida onde você está? Bom dia, Oliveira. Ok, Edivaldo. Bom dia pra você. A situação é essa, ó. Isso aqui pode mudar o nome da avenida do CPA pra avenida do Carrapicho, porque onde era a pista de caminhada, foi feita essa calçada aqui, foi tomada pelo mato. Nós vamos caminhar aqui, o Valdeir vai fazer esse percurso aqui até lá embaixo, nós estamos em frente ao hospital do câncer, descendo a avenida do CPA sentido centro da capital. O mato invadiu esta calçada e nós recebemos hoje um vídeo do senhor Raimundo Silva, e ele mostrando que ontem ele estava caminhando aqui, além desse matagal, uma buraqueira aqui. Uma senhora de 61 anos, inclusive, machucou o pé, torceu o tornozelo aqui, teve que ser socorrida por ele, porque falta manutenção, falta limpeza, Edivaldo. Olha a situação da calçada do lado esquerdo dos carros passando ali. E lembrando que na semana passada, Edivaldo, nós mostramos o lado oposto, onde tem uma cratera aberta há mais de um mês, e até agora a prefeitura não tomou providências pra resolver esse problema. Vários carros, inclusive, já caíram naquele buraco, causando prejuízos e acidentes. E aqui, além do problema da limpeza, olha aqui a quantidade de mato aqui, ó. Como é que o cidadão vai fazer caminhada aqui? Não tem iluminação. A luz, a iluminação dos postes aqui é precária. E por isso, nós viemos aqui mostrar quem tem coragem de fazer caminhada num lugar desse aqui à noite. De dia não dá, né? Porque tá uns 35 agora na sombra, meu amigo. Agora, de noite, fazer caminhada aqui, olha a quantidade de lixo que o pessoal joga também. Olha a situação. E vai embora, tem um lugar ali na frente que nós vamos chegar, não tem mais como ir. Nós estamos chegando na baixada aqui, do lado esquerdo, mais acima, já fica o Ibama. E você imagina a situação. Como é que um cidadão, uma senhora, como essa que machucou o pé ontem, vai fazer caminhada nessa calçada sem a menor condição de segurança e visibilidade? Olha aqui. O que é isso? Aqui já tá dando mamona. Olha aqui, ó. Aqui, Badei. Olha o pé de mamona aqui. E aí chega aqui outro tufo de mato. Essa é a situação. Nós percorremos aqui aproximadamente 250 metros, mas a coisa vai embora. Daqui até lá chegando na Fiente, ali na frente, a situação é essa. Completamente abandonada a calçada aqui próximo à região do Hospital do Câncer, na avenida do CPA, que é uma das principais avenidas da capital e que, infelizmente, não tem a menor condição de permitir que as pessoas usem essa calçada. E como você falou no início, Edivaldo, não é só questão da falta de limpeza. Também segurança. Algumas pessoas estão sendo assaltadas aqui por conta desse matagal. O bandido fica à espreita aqui, a pessoa chega e o que acontece? As mulheres, principalmente, costumam fazer caminhada com o celular, com fone de ouvido, ouvindo música e tal, e chega aqui, o cidadão toma o celular, comete o assalto e leva embora. Então deixa as vítimas no prejuízo. Então, com a palavra a Secretaria de Serviços Urbanos da capital, o secretário José Roberto Estopa, para dar um jeito que, na semana passada, nós já mostramos outro lado. Estado de calamidade, um buraco enorme lá. E aqui, essa situação. Mato tomando conta. O buraco está ali, inclusive, do outro lado da rua. Beno e o Odeire estão mostrando. Os carros têm que desviar. E nós estamos agora do lado oposto, sentido CPA Centro. Então, com a palavra a Prefeitura de Cuiabá, para tentar resolver esse problema. Viu, Edvaldo? Voltamos com você.